Olá, bem-vindos a este canal. Este é o vídeo que eu propus pra vocês e vocês bateram a meta de likes, dobraram a meta de likes. Eu falei que se vocês tivessem tantos likes no post, eu iria fazer um livro, uma música pro álbum da Olivia Rodrigo. Eu amo falar Olivia Rodrigo porque parece que é uma zoação, sabe? Parece que é aqueles nomes que a gente abrasileirou. Vamos pras músicas e os livros. Se você não conhece este quadro, eu faço este quadro com a Taylor Swift e daí eu brinquei, né? Já que a Olivia é a filha da Taylor Swift, então vamos fazer. Aliás, se você não for inscrito neste canal, por favor, já se inscreva, já deixa o gostei e agora vamos pras músicas. São 11 músicas, então são 11 livros pra eu indicar pra vocês e a primeira música é Brutal. E pra essa eu coloquei Espere até me ver de coroa. Eu não acho que a personagem principal se sinta como a Olivia se sente, eu não acho que ela se compara tanto com os outros, como a Olivia descreve na música, mas eu acho que por ser, assim, uma personagem que sofre de ansiedade e que vai se jogar nesse baile pra ser a rainha do baile nos Estados Unidos, na escola dela, pra poder ganhar o dinheiro que a miss do baile ganha, ela acaba tendo que se comparar com outras pessoas, por mais que ela não queira. Então por isso que quando a música fala Tão cansada de ter 17 anos, cadê o meu sonho adolescente? E isso parece muito essa personagem principal, porque ela também sofre muitas coisas por uma personagem que está no seu 16, 17 anos. Se mais alguma pessoa me disser mais uma vez Aproveite a sua juventude, eu vou chorar. E é porque essa personagem realmente já passou por poucas e boas, perdeu a mãe, Então, assim, eu acho que combina bastante nessa parte E tudo que eu fiz foi tentar o meu melhor Isso é o tipo de parabéns que eu aceito, que é porque Ela tenta o melhor dela, mas mesmo assim ela não vai conseguindo as maiores votações, né? Porque ela não é a pessoa mais popular do colégio, etc, etc Então eu acho que se encaixa bem nesse quesito. A próxima música é Traitor Inclusive é minha música preferida do álbum, tá bom? Com licença E Traitor poderia ser pra mim, sobre a minha vida, mas não Não encaixei na minha vida porque eu não escrevi um livro É, galera Mas se eu escrevesse, ia ser exatamente essa música, tá? Otária, palhaça, meme do palhaço na cara da Júlia Mas este livro que eu associei com Traitor é por isso que a gente acabou E... Caras, eu não quero dar spoiler desse livro Mas, né, já fica óbvio que eles acabam, né? E vamos dizer que a música seria perfeita pro Ed Se não fosse uma partezinha da música Um detalhe, porque o Ed consegue fazer um pouquinho pior Mas então, deixa eu pegar aqui as partes que eu acho que identificam muito, né? E não é engraçado como você disse que vocês eram só amigos E agora certeza que amigos não se parecem assim Você me traiu e eu sei que você não sente muito, pelo jeito que eu descobri A terceira música é a música, né, que fez a Olivia estourar Tenho certeza que você já ouviu essa música Por mais que você não conheça a Olivia Porque todo mundo falou dessa música quando essa música saiu E é Driver's License E essa música eu encaixei com um livro que talvez não pareça Mas eu vou ter que explicar porque que me lembra esse casal Eu encaixei com Conversas Entre Amigos Que é um dos meus livros preferidos da minha vida E que... Atenção, ele tem gatilho pra automutilação, tá? Mas eu me sinto muito como a personagem principal desse livro Apesar de todo mundo achar ela uma chata Prazer, eu sou chata também Este livro vai falar sobre uma menina Que vai se relacionar com um cara mais velho Que já tem uma mulher Então, quando a Olivia se compara com essa menina, né Que sempre fez ela se duvidar Ela é tão mais velha do que eu Ela é tudo que eu sou insegura Essa menina principal aqui, ela é muito insegura do jeito que ela é E ela valoriza muitas outras pessoas Em vez de valorizá-la, ela mesma Então ela sempre vai achar que o outro é melhor que ela Então isso me lembra muito E tem uma parte que dá errado entre eles E também outra parte que tem muito a ver com o carro entre eles Então, assim, são trechos da música que me lembram Mas não quer dizer que ele trocou ela por outra pessoa Porque na verdade é ela que chega e entra neste casal Se faz sentido ou não Enfim, um pouco difícil de explicar esse livro Mas eu espero que faça esse sentido pra quem leu e leia a música Porque é muito difícil achar músicas específicas sobre traição Já que eu não leio livros assim Mas eu acho que essa aqui tem algumas partes que lembram O que a personagem principal sente do que o que a Olivia sentiu quando escreveu essa música One Step Forward, Three Steps Back Linda, lindinha essa música Uma gostosinha de ouvir Essa música me lembra Laura Jean, Continua Terminando Comigo Porque, né, este livro fala exatamente sobre isso É uma HQ sobre um casal de mulheres Que estão sempre brigando E que esse relacionamento faz muito mal a uma delas Então é sobre um relacionamento abusivo sáfico Então, quando a letra diz Você me deixou fodida da cabeça Nunca duvidei tanto de mim mesma Qual amor eu vou receber hoje Você vai me levar até a porta Ou vai me mandar pra casa chorando Isso é muito o que essa personagem sente Enfim, alerta, né, relacionamento abusivo Caso você não possa ler sobre isso Mas é uma HQ muito bonita de se ler Deja Vu, gente, talvez vocês riem na minha cara Mas, assim, não tem como não ser, sabe? Deja Vu também é uma das minhas músicas preferidas Ela foi um pouco ignorada pelas pessoas Mas eu amo, amo Ela é totalmente Diário de um Vampiro Eu sinto que a Kadyn teria cantado na cara do Stefan Se pudesse, se existisse essa música nessa época Ela teria ficado, tipo... Quando a Olivia canta... Então, quando o que você vai dizer pra ela É que nós fizemos essa mesma coisa Ela se acha especial Mas é tudo reutilizado Não precisamos falar quantas coisas o Stefan e a Helena Fizeram que também eram do Stefan e da Kadyn Inclusive a própria cara, né, da Helena É a cara da Kadyn Esse é o nosso lugar Eu achei primeiro Eu conto as piadas que você fala pra ela Quando você está com ela Você tem déjà vu? E ele tem, né? A gente sabe que ele tem E também quando ela fala Quando você liga pra ela Você quase fala o meu nome Porque, vamos ser sinceros A gente soa quase igual É que elas realmente são iguais? Eu tô me sentindo um gênio por ter feito isso Mas na verdade, tipo assim A internet inteira já pensou nisso, eu acho Enfim, desculpa, galera É isso Me lembra muito essa música Este livro Então... Good For You Me lembra totalmente a vibe de Cersei Porque assim, Cersei vai falar sobre a Cersei, né Que é uma deusa, bruxa, ninfa da mitologia grega E todo mundo, né, vê ela como essa bruxa que surtou Mas na verdade, o que conta aqui neste livro Nessa recontagem É que ela nunca recebeu o amor de volta E ela sempre foi boa com os outros E ninguém aceitava ela por ela ser diferente Ela tem essa pele dourada, etc No começo do livro, ela se apaixona por um humano E ninguém aceita esse amor pra ela E ela consegue, com uma certa magia Transformar ele em Deus Pra ele poder namorar com ela Porque ele era muito próximo dela Quando ele era humano E ela transforma ele pra ele se casar com ela E na verdade, ele vai lá E depois de algumas semanas Pede outra semideusa, ninfa, em casamento Então... Isso não é spoiler Porque acontece bem no começo do livro E não é sobre o que esse livro é É apenas uma das coisas que acontece com a Cersei Que faz ela não querer mais ajudar os outros Essa vibe que ela fica de tipo Ah, que bom pra você Você achou uma nova garota E eu não tô bem Eu tô na merda É muito a Cersei E também é muito o que essa música fala E também na música A Olivia fala que tipo Ela que ajudou a este menino a ser melhor E aqui a Cersei que fez ele ser um deus, né Então... Quando a Olivia fala aqui Da terapia Que bom pra você Eu acho que você está trabalhando em si mesmo Agora você pode ser um homem melhor Para a sua nova garota E é tipo assim Agora ele é um deus E agora ele pode ter essa ninfa E ele pode se casar Mas... Quem fez ele ser isso Foi a Cersei E quem era o amor dele antes Era a Cersei Então... Me lembra nesse sentido Enough for you Esse foi muito difícil Mas me lembra O relacionamento em Dear Ava Não é o relacionamento do casal, né Principal Mas é o relacionamento que ela tinha com o ex dela Porque o ex dela também Seguiu em frente com outra garota Quando ela precisava dele E que ela tentava ser tudo pra ele Então quando a Olivia diz tipo Ah, você achou algo melhor E mais animador E mais... Enfim No segundo que eu fui embora E você me deixou chorando Me perguntando o que eu fiz de errado E você disse que eu nunca estava satisfeita Mas é você que nunca Tipo Se importou E não gostou Que eu te amei tanto Basicamente isso que essa música fala E neste livro acontece uma coisa Que a protagonista principal passa Então gatilho Pra estupro Ele abandona ela Quando ela mais precisa Porque ele acaba não acreditando nela E indo pra outra garota Então assim... Acho que combina Que essa menina Não foi o suficiente pra ele E não se acha o suficiente pra ele Oito é Happier E me lembra Um casamento americano No caso Seria o personagem homem Cantando pra mulher dele Este livro fala sobre Um casal Que está no seu primeiro ano De casamento Esse homem Acaba sendo preso Não de forma justa E eu nunca vi um livro Falar sobre isso Que é bem interessante Mas Em como Essa prisão dele Interfere na vida Ao longo do tempo Deste casal De recém-casados E daí Acontecem outras coisas Outras pessoas Chegam na vida Dessa mulher O cara Entende que E espera que ela seja feliz Ao mesmo tempo Que não aceita Ela ser feliz Porque ele passou Por tudo isso Então por isso Que eu acho que me lembra Quando A Olivia Fala Eu espero que você Seja feliz Mas não como Quando você estava comigo Eu sou egoísta Eu sei Eu não consigo Deixar você ir Procure alguém bom Mas não alguém melhor Do que eu Então assim Me lembro muito O que esse personagem Principal pensa Apesar de ele ficar Em muita negação Sobre o que acontece Mas Eu acho que Passa muito Como ele se sente Sobre essa menina E a nona música Que é Jealousy Jealousy Me lembra O livro Duff Talvez vocês já tenham Visto o filme Mas Este livro É sobre A Bianca Piper E ela é A amiga Duff Ela descobre Que ela é chamada assim Que a amiga não tão bonita Entre as amigas dela Ela é tipo A amiga feia A ideia desse livro É péssima Mas enfim É pra quem não quer pensar Em Não sei Não quer problematizar Ela começa a se comparar Muito Com as outras pessoas Começa a olhar Essas outras meninas online Começa a querer ser Que nem elas E querer ser A amiga bonita Entre as amigas E Então né Essa música Fala exatamente isso Sobre como a Olivia Não se sente a mais bonita Mas se compara Com todo mundo E tem ciúmes Das coisas que os outros Vivem online E Eu acho que Esse livro Passa muito essa ideia Tipo Obcecada De começar A olhar Para os outros E perceber Que os outros São melhores Aparentemente E no final Ver que na verdade Não é assim Que nem está todo mundo bem Que enfim A pessoa ser mais bonita Que você não muda É isso Eu acho que lembra Muita pegada De como A Olivia Escreve Nessa música Jealousy Jealousy A décima É Favorite Crime E essa música Me lembra Minha adorável esposa Gente Eu quis fazer Uma brincadeirinha aqui Porque esse casal Realmente comete crime Juntos E É isso A Olivia Canta na música Uma metáfora De como As coisas que eu fiz Só para chamar você De meu E as coisas que você fez Bom Eu espero que tenha sido O seu crime preferido Esse casal aqui Eles matam pessoas Juntos E Mulheres No caso E é isso Eles se orgulham disso E Essa parte aqui Você me usou Como álibi Agora Toda vez que uma sirene Toca Eu me pergunto Se você está Por perto Porque você sabe Que eu faria tudo E tudo de novo E agora A última música Que é I Hope You're Okay Essa música É muito sobre Antigos amigos Da vida da Olivia Antigas pessoas E por isso Me lembra Radio Silence Sim Me lembra Radio Silence Porque aqui Temos uma protagonista Que já teve Um envolvimento Com Uma melhor amiga E que essa melhor amiga Não está mais Na vida dela E ela o tempo todo Fica desejando Saber o que aconteceu Mas também Desejando coisas boas Para essa pessoa E esperando Que essa pessoa Esteja bem Então eu acho Que passa muito Essa vibe De tipo assim Pessoas que não estão Mais na nossa vida E que está tudo bem Não estarem mais Por mais que doa Bom é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que atendeu Todas as expectativas De quem queria ver Por favor Deixem o gostei Se vocês gostaram E se vocês querem Que eu faça De mais algum álbum Que deu muito sucesso Isso não precisa ser Só da Taylor Swift Mas eu tenho A playlist de todos Que eu fiz Da Taylor Swift Aqui embaixo E tenho sim Vontade de fazer De todos os álbuns dela Porque vocês sabem Que ela é uma das minhas Artistas favoritas E a Olivia Agora está entrando Com essas letras maravilhosas Ela está entrando No pódio De artistas preferidas Da Ju também E é isso Eu espero que vocês gostem Eu vejo vocês No próximo vídeo Por favor Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Se vocês forem comprar Alguma coisa na Amazon Por favor Lembrem de mim E comprem com o meu link Que está linkado Aqui na descrição Assim você ajuda o canal De alguma forma E se você gosta De lives Com sprint A gente faz live Quatro vezes por semana Lá na roxinha Terças Quartas E quintas E daí o nosso dia extra É sexta ou sábado É isso Beijo Tchau